Eu, pessoalmente, né? Eu cheguei a Jesus num momento de dificuldade mesmo, num momento de extrema dificuldade onde eu tive uma experiência pessoal, né? Onde eu pedi a Deus um caminho e pra mim apareceu esse caminho, né? Deus me indicou, me mostrou o que eu deveria fazer, ao menos naquele momento aconteceu, assim, algo que eu nunca tinha experimentado então, assim, algo, eu diria, sobrenatural em relação a um pedido atendido, né? E isso foi muito importante na nossa vida porque isso nos aproximou no sentido de buscar essa direção, né? De buscar a Deus. E Deus é tão maravilhoso que Ele faz, Ele coloca uma dificuldade no seu caminho pra você crescer, pra você entender alguma coisa então, eu peço a Deus pra que Ele me mostre o que eu preciso entender, quem eu preciso ser pra Ele se ver que a gente tá totalmente protegido nas mãos de Deus, né? Porque a salvação é graça, né? Então a gente só tem que acreditar, confiar nossa vida a Jesus, né? E então é uma bênção, né? É uma graça. Eu tenho, eu completei 52 anos, né? Então eu caminhei errado até o que, né? Então resolvi fazer uma reflexão, né? De meia idade e procurar mudar daqui por diante. Então, assim, quando a gente se deu conta, né? Da possibilidade realmente de salvação, né? De ser salvo, por tão pouco, né? A gente não faz nada, né? Jesus fez tudo por nós. O que a gente vai fazer é simplesmente aceitá-lo. Então a gente tá aqui pra aceitá-lo hoje. Né? Renato ser em Cristo, né? Morrer pra carne, viver pra Cristo, entregar minha vida pra Ele, procurar fazer o que Jesus Cristo faria. Eu acho que a gente tem que sempre pensar, né? O que Jesus Cristo faria, né? Eu creio que é renovação. Eu quero ser uma nova pessoa, né? Mudar, realmente. A gente quer ser parado daqui pra frente. Uma nova... Um novo André, um novo começo. E aí E aí vai E tem